Nos últimos tempos, talvez ninguém tenha abusado mais no direito de recorrer do que os advogados do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Foram tantos os recursos que acabaram vencendo pelo cansaço. O advogado de Daniel Silveira acaba de ser multado pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro rejeitou recursos do deputado e multou o advogado por abusar do direito de recorrer. Em seis decisões, Moraes considerou que as contestações perderam razão por questionar decisão monocrática dele. Em cinco das seis decisões, Moraes fixou multa de R$ 2 mil contra o advogado de Silveira, Paulo Faria. O valor total, portanto, é de R$ 10 mil. Considera a interposição de sucessivos recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou meramente protelatórios, com o objetivo de postegar o julgamento de mérito desta ação penal. Fixo multa, escreveu o ministro. A defesa do deputado Daniel Silveira, por sua vez, divulgou uma nota à imprensa em que afirma que o julgamento do parlamentar é político e vergonhoso. O advogado pediu que a ação não seja analisada. Para ele, Silveira sofre um tratoramento jurídico por parte do Supremo. Dois pesos e duas medidas.